Vamos saber um pouquinho do final dessa história, que graças a Deus foi um final muito feliz. A gente vai contar a história do Genaro. Ele é um papagaio que havia desaparecido de casa no começo do mês. Nós demos aqui, inclusive, no Balanço Geral. E você acredita que nesse final de semana ele apareceu? Dá uma olhada aí na reportagem. A Asa Ave foi recebida com carinho pela companheira Lurica. O papagaio estava desaparecido desde o início de dezembro. Logo depois que foram feitas estas imagens dele brincando com o cordão de uma bermuda e na cama com a tampa do pote de semente de girassol. Em novembro, foi a vez de Lurica sumir por quase um mês. A Record mostrou a busca pelo papagaio fêmea que curte assobiar a música Patience da banda Guns N' Roses. Depois que a reportagem foi ao ar, o casal que estava com Lurica devolveu a ave para Tainá, que tem autorização para criar os papagaios. As aves são criadas soltas pela tutora. A Lurica, sem ele, ela não grita. Só que essa semana, quase todos os dias, a Lurica começou a gritar em horários aleatórios. E isso deu, ela gritava, para vocês terem uma ideia, ela gritava e parava. Isso para nós foi um indicativo, um indício de que ela estava ouvindo o Genaro, o eco da vocalização dele, e ela estava respondendo. Então eu e minha mãe, como a gente costuma fazer caminhadas finais de semana, nós decidimos fazer o nosso projeto, o nosso percurso normal, para ver se a gente conseguia localizar o Genaro. E não deu outra. Assim que a gente chegou na esquina da pracinha, foi só a suviar e ele apareceu. Ele veio na nossa direção, na verdade ele voou para a minha mãe, porque para quem não sabe, o Genaro é o xodó da minha mãe, e depois da Lurica, a minha mãe é o xodó dele. Então, ele foi só a suviar e ele veio para nós, nós trouxemos ele de volta. A adaptação dos dois foi super tranquila. A Lurica, o tempo todo, ela deu espaço para o Genaro, para ele se readaptar, para ele entender que ele estava de volta em casa. E desde então, eles estão assim, juntinhos. Bacana, que desfecho bonito, né? O Genaro que voltou ali para casa, já está ao lado da Lurica. A Lurica também deu um susto na família. A Lurica que fugiu, foi ganhar um pouquinho de ar fresco lá fora, já que ela vive solta dentro de casa. Ela aproveitou para dar uma passeada, mas depois foi encontrada novamente. E depois foi a vez do Genaro, que deu uma passeada, mas já está junto com os seus tutores. E olha lá, olha lá, ele no colinho aí da tutora, que maravilha. Final feliz, Lurica e Genaro juntos novamente.